se inscreve no canal e deixa o like e todo dia tem vídeo o pessoal no vídeo de hoje vou trazer aqui a confirmação a grade por dia do São João aqui aqui de Amargosa beleza já pedi aí para você se inscreva no canal e se não é inscrito deixe seu like no vídeo compartilha tá bom a ajuda demais aqui o nosso canal e como vocês estão vendo aqui eu não posso que eu peço trabalhando aqui dando todo o gás aí para para não estão vendo as casinhas pessoas dando o gás aí para o que já é semana que vem né São João então a festa já vai começar então vou só mostrar ali as casinhas para vocês e volto mostrando é o falando as atrações certo começando aqui é só falar para vocês aí elas são essas casas né essas casas aqui são casas né são todas as cores como vocês como dá para ver aí essas casas aqui são é alugada né obviamente é para os barraqueiros onde aqui aqui a vila né a vila é colocado produtos artesanais é local né os artesãos daqui da cidade é tem a cachaça destilada tem chover lembrar aqui não vou lembrar todos mas tem tem os glicores tem a rapadura tem os beijões tem o que mais não vou lembrar para todos mas é é é um dois né durante o São João no funcionamento talvez eu venha aqui é trazer um vídeo aqui para vocês né mostrar como é que tá é a noite mesmo mostrar como é que tá a a a a a o né a cidade já tá bastante movimentada e vamos ali mostrar um pouquinho da igreja para vocês mas só vou trazer aqui As grades Do São João E aí Eu estou com a pesca aqui Mas eu vou estar colocando aqui Aí fica melhor Por isso não precisa se preocupar em anotar Porque vai estar Dia 23 tem a oficina do forró Que faz a abertura Em seguida Flávio José Júnior Bastos, João Gomes Estrela Baiana A banda Atração da Noite A atração principal é João Gomes A que é esperada por todos Inclusive é o único dia que eu voltar Talvez, talvez nem venha Dia 24, não que eu não goste do artista Eu gosto sim, mas pra evitar Enfim No dia 24 tem os caçulas do forró Flor Serena Michelle Andrade Joyce Tainá Saia Rodada E Raí Rios Sai Rodada é a apresentação É principal Da noite No dia 25 Banda Farinha de Guerra Que é da região Júlio César Elba Ramalho Vitor Fernandes Fabinho, rei da balada Fabinho é daqui Meu amigo Canta muito E o Baramalho é a atração principal Da noite E vamos para o último dia Último dia que temos Nada mais, nada menos Que Thierry Aline Fernandes Calcia Preta E Emily Rodrigues Calcinha Preta Fez parte da Infância de Muita gente aí Que está assistindo Uma da minha Fez Então já vim para show Aqui de Calcinha Preta Então Creio que a atração principal São as duas As principais Thierry E Calcinha Preta Não conheço Emily Rodrigues Aline Fernandes Você já ouviu Mas É isso Beleza Mostrar aqui Um pouquinho Da igreja ali Para vocês E mostrar um pouquinho Do palco ali E finalizar o vídeo Por isso Já peço para você Deixe seu like Nesse vídeo Se inscreva no canal Você vai estar ajudando Demais aqui O nosso canal A estar trazendo Mais conteúdos Mais conteúdo Inclusive agora No São João Se vocês quiserem Que eu traga mais Só é deixar a sugestão Aí Ah tal dia Mostra a barraca tal Quem tiver barraca Aqui no São João Só é deixar nos comentários Aí Que eu vou Filma a barraca Mostro aqui Faço a divulgação Aqui Sem cobrar nada Se quiser me Me dar Fazer um pix Aceito né Mas Faça a divulgação Aqui tranquilamente Beleza Combinado Então É isso Bora lá Minha mão Não batei meu martelo Mas não é todo mundo Que diz assim Não porque trazendo Acho que não entendi Tá aqui a igreja A igreja é uma Meio que uma Réplica né Da catedral Onde Ela e a catedral Creio que Vocês conhecem A catedral é essa aqui E a igreja aqui é essa Meio que uma réplica Muito parecida Beleza Não vou Mostrar dentro Porque tá fechado Tá finalizando ainda Ok Isso aqui também Faz parte do Circuito da festa Faz parte do Circuito É Onde fica tudo Tomado aqui O bosco O bosco tá sendo Sendo montado Do lado Do lado De lá Vou tirar uma foto Aqui Ah só mostrar aqui Também Que vim Tem A rua Então é isso pessoal Aqui é o palco Vamos só Fazer uma panorâmica Aqui Rapidão Pra o vídeo Não ficar muito longo Aqui é o palco O início E o final É Logo mais Do lado Do lado De lá Eu vou mostrar um pouquinho É o espaço Onde fica A carne do sol O espaço Da carne do sol Essas Esses equipamentos Esperarmos É Tudo Para finalizar o palco Aí Que é Esses Camarotes Nenhum Né Os camarins É O que o jeito Tá lá Conversando aí Eu sei o que Tá fazendo Mas não é isso Só pedir aí Pra você Se inscrever No canal Ainda Se não é inscrito Inscrita Deixa o seu like Pra lá O pessoal de azul O prefeito E seus assessores Deixa o seu like No vídeo Curta e compartilha Aí Beleza Tá lá Esse é o espaço Que eu caí Do sol Amargosa Valeu Tamo junto E É nóis Tchau 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 Obrigado.